Música Qual a diferença de gripe e resfriado e quanto tempo dura cada uma delas? Gripe é uma infecção das vias aéreas causada pelo vírus influenza e ele tem três subtipos, o A, o B e o C. Porque resfriado geralmente são causados por outros vírus, como o adenovírus, rinovírus e o vírus sensicial respiratório. E a diferença é que resfriado geralmente tem uma intensidade menor dos sintomas e uma duração um pouco menor também. Já a gripe, ela é mais sintomática, a pessoa fica mais derrubada, febril, chega a ter falta de ar, pode evoluir até para a pneumonia. E o tempo geralmente é de cinco a sete dias até a pessoa tiver uma recuperação completa. O banho quente, o frio, ele pode piorar a gripe? Tradicionalmente, o médico sempre recomenda para o paciente evitar esses choques, grandes amplitudes em tempo curto da temperatura. Isso pode mexer um pouco com a imunidade da pessoa, pode desencadear um pouco de congestão nasal e das vias aéreas inferiores, favorecendo o aparecimento das infecções, que aparece aí como uma consequência. Então, a gente sempre recomenda que essas variações térmicas rápidas, elas sejam evitadas, principalmente agora nessa época em que a amplitude térmica da manhã até o período da hora do almoço, do período da tarde e volta a esfriar à noite, ela é muito mais exagerada. Especificamente, o banho gelado vai diminuir a temperatura corporal da pessoa, deixando ela mais suscetível a esses agentes infecciosos. Então, é recomendável que evite tomar banho gelado nessa época do inverno e também a saída de um banho muito quente para um ambiente frio sem estar devidamente agasalhado. Legenda Adriana Zanotto